A Joveleu é uma segunda família. Da mesma forma que todos podemos ter familiares espalhados pelo país, também a Joveleu tem apaixonados em todos os cantos de Portugal. Qual o papel dos núcleos para a Joveleu? De que forma é que esses núcleos contribuem para a revitalização da CLAC e para o bom funcionamento da mesma? Os núcleos da Juventude Unida fazem parte da história desta grande CLAC, visto que foram formados juntamente com a mesma. São assim, uma forma de unir os adeptos de várias cidades. Não, por sempre penso que éramos apenas um grupo grande. E depois, sim, começou-se a fazer núcleos por religiões de Lisboa. Mas, ao princípio, não. Havia o pessoal, pronto. Daqui a dia, o pessoal dos anos, o pessoal todo andava na mesma escola, ou qualquer coisa, ou qualquer coisa, ou nós, ou de Ivelas, nós começámos a juntar e depois, sim, daí foram, então, formados esses núcleos. Os núcleos têm um papel, eu acho, estou desligado, há muitos anos, mas, na minha altura, os núcleos eram os núcleos que davam vida a uma CLAC. Davam vida a... Tínhamos, eu lembro, como chefes de núcleo, tínhamos que tirar fotocópias, fazíamos uns desenhos à mão, alguma coisa, jogos, concentração, na estação de comboios, andámos a espalhar pelo Mediceu, por todas, pedir autorização, andar a espalhar pelas ruas, do nosso bolso, pagarmos as fotocópias, para tirarmos, pôr-nos nas estações de comboios, nas estações de autocarro, concentrações na nossa zona, para depois vir em Alvalado. E era mítico, ali no que chamávamos o Corredor da Morte, ali no antigo estado, o Corredor da Morte, porque éramos umas centenas de um lado, umas centenas do outro, e todos, ali, porque passavam ali no meio, não eram perdoados. Daí o nome do Corredor da Morte. Mas, eu recordo que havia uma competição saudável entre os núcleos, a chegada dos núcleos a subir, ali, aquela rua à frente do Boia Verde, havia uma competição de ver quem é que trazia mais gente, quem é que trazia, quem é que fazia uma entrada com um impacto maior. havia uma competição muito gira, saudável, nesse campo. Portanto, os núcleos têm uma importância fundamental, claro que sim. A mais, eu acho que é uma competição. A mais, eu acho que é um núcleo, e nós vamosальные tribos! Sim, eu acho que é um núcleo, que é um núcleo de Escova, que é um núcleo de Escova, que é a desatade de Escova, que é um núcleo de Escova, como eu acho que é um núcleo de Escova, Ação! 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 A minha juventude leonina, sempre as escolas, as associações de estudantes, tinha muita força na altura, porque o facto de sermos jovens e estarmos num secundário, as associações de estudantes quase mobilizávamos toda a juventude que se identificava com a mesma cor, então a suporte, e vinhamos para a curva, e tínhamos música, bandas ali a tocar para a gente, uma coisa inexplicável, é só divido, realmente, hoje em dia também está, mas não tenho forma, mas só divido mesmo, é que eu posso explicar que era uma união muito forte. No meu entender, os núcleos são o grande motor do balear da juventude unida, os núcleos é que fazem crescer a juventude unida, os núcleos é que fazem chegar a palavra de direção ao resto dos seus elementos, portanto, os núcleos são pequenos grupos que existem dentro da claque, para que a organização da claque seja muito mais rápida e que se consiga chegar. No meu entender, são o grande bau-arte, o grande estandar, o grande motor que faz com que a juventude unida seja o que é, o crescimento. Isto é uma conversa que às vezes é um bocado ambígua, porque existem núcleos na Juveleu que, pronto, podiam fazer melhor, tudo bem, mas nós temos que entender que nem todos podemos fazer igual que todos, e depois temos uma situação que é a situação regional, isto é quase como Portugal com as regiões. Portanto, a juventude unida tem Lisboa, que é o epicentro, em que tem uma porrada de núcleos, com poucos membros, outros que, sou chefe de núcleo, para dizer que sou chefe de núcleo e tenho o meu núcleo, mas pouco participativo, e depois temos Braga, depois temos JL Norte, depois temos Coimbra, Temos, agora Pombal, Aveiro, temos Algarve. Vocês já viram que estes núcleos são núcleos que gastam N dinheiro para ir a Lisboa, são núcleos que se dedicam ainda muito mais, e eu sou lisboeta, sou de Miratés, com muito gosto e muita honra, mas é assim, vivo no Algarve, mas dou mais honra a estes núcleos e ainda dou mais honra a outros núcleos, que é França, Bélgica, Suíça, Alemanha, Luxemburgo, falta-me algum? Holanda, Santa Maria, claro, sempre em grande, desculpa Santa, és o maior, mas estes núcleos todos vivem muito mais, sofrem muito mais que aqueles que nós vivemos em Lisboa, que podemos ir ao estádio amanhã, depois, e gastamos 5, 10 euros para ir a uma viagem. Do Algarve gastas no mínimo 100 euros para ir e vir a Lisboa, de Braga igualmente assim, e os núcleos são importantes, são importantes porquê? Porque depois, como jovens como vocês, que nunca viram um Sporting campeão, são os núcleos da Juventude Leonina. Nestes pontos das regiões, cativam estes jovens a querer ser Sporting, a querer ser Juventude Leonina, quando tu tens um clube que não ganha há 21 anos. Eu penso que, a meu ver, os núcleos são essenciais por uma simples razão. O teu núcleo é o teu grupo de amigos com quem tu vês a bola. As pessoas com quem tu te sentes bem, e as pessoas com quem tu vais, seja ao Porto, seja à Espanha, seja à China. Eu acho que, se for bem trabalhado, entre todos, e se tu faz, lá está, os núcleos têm de trabalhar também, as coisas não aparecem feitas, mas são uma peça importantíssima, até na própria representação da Juveleu pelo país e pelo mundo. Os núcleos da Juveleu, eu penso que são essenciais, ou seja, são criados para ser mais fácil uma organização. Se os núcleos trabalharem bem, obviamente que isso é bom para a CLAC. Portanto, eu acho que vejo isso como algo positivo, se bem que acho que, falando como também pertencente de um núcleo e responsável por um núcleo, devemos dar sempre mais. Os núcleos, é claro que sim. É claro que os núcleos, os núcleos é a base, é a base também das Juventude Leonina, não é? Os núcleos é fundamental, por isso que os núcleos, os núcleos sempre existiram. Diz que eu venho à bola, os núcleos sempre existiram, que era outra coisa, eu podia, eu podia fazer agora outra coisa, eu podia pôr o outro desventudorino e fica todo desventudorino lá no fluxo. Eu podia, eu podia, podia fazer isso. Agora se me perguntas, sim, moça, tu, eu, eu como sócio desventudorino e acompanhamento, se calhar sim. Se calhar sim, mas isto, isto, os núcleos vêm de trás, vêm da história da Juventude Leonina, e mais uma vez eu, porque por uns núcleos não pago os outros. E eu tive que perceber isso também, tive que entender isso, porque eu sou uma pessoa que não é não, não é não, não. Hoje há aqui uma pessoa que fala com as pessoas, ouça as pessoas, e acho, por isso é que eu digo, não temos 70 núcleos, temos 40. Se calhar vale mais ter 40 os chefes núcleos ali. Se calhar há chefes núcleos que não estão preparados para ser chefes núcleos da Juventude Leonina. Claro que sim. Como é óbvio, claro que sim. Claro que sim, mas se não se conduísse, claro que sim. Se há um grande problema, os núcleos também têm culpa. Os núcleos também têm culpa, os núcleos são fundamentais nisso. Os chefes núcleos têm que dar mais. Os chefes núcleos têm que dar muito mais, importa que lá. Não é só ser chefe núcleo. Mas, para isto tudo aqui, mas temos grandes chefes núcleos que estão a fazer um excelente trabalho. Porque, te referir, Algarve, um excelente trabalho, para não estar agora a Zona de Nomes, a Norte, a Juventude Norte, a Juventude Braga, a Juventude Margem Sul, a Juventude Velas, a Juventude César, a Juventude, vários, e desculpa agora os que eu não digo aqui, não é? Mas, é muito fundamental. Coimbra, agora Viseu, Pombal, núcleos novos que estão a vir agora, não é? Porque nós estamos agora a apostar nestes núcleos novos agora para começar esta base tudo novo, não é? Porque não vale a pena cair na mesma técnica, na mesma técnica. Há aqui coisas que já não andam, que pararam no tempo. As pessoas pararam no tempo e, tanto eu como a Juventude, não vou ficar parado a ver essas situações. Agora, os núcleos, claro que sim, têm um papel fundamental na esmetodonina. Como refiro e digo, por uns não pagam os outros, por uns pagam os outros, mas nesta situação dos núcleos, não, acho, pensem melhor e não, os núcleos é para manter, os núcleos têm que se manter. É claro que vão ter cada vez mais responsabilidade, mas temos hoje grandes núcleos, com grandes atitudes, que estão a desempenhar grande trabalho, que são dignos de ser chefes núcleos e têm todo o meu apoio. E são esses chefes núcleos que dizem o que têm a dizer, que demonstram que se estão comigo, que são tão comigo, que demonstram quando eu estou mal, quando eu estou bem, que me dizem as coisas, que se resolvem os problemas aqui. E sim, e sim, e o caminho é esse dos núcleos e aposto que iremos mais 5, mais 10, mais 15 núcleos, cada vez mais, por esse Portugal, por essa Europa, fundamental os núcleos, núcleo da Suíça, núcleo da Bélgica, núcleo do Luxemburgo, núcleo da Holanda, núcleo da França, é muito, não me esqueci agora, assim, da Alemanha, é muito fundamental nos núcleos da Europa, um obrigado meu e das vitrolinas pelo trabalho que têm feito pela Europa, que é muito fundamental, às vezes passa esse trabalho discreto, que não sabem muito, mas o obrigado a eles, por aqueles muito têm efeito pelo nome das vitrolinas, por essa Europa fora. O núcleo é representado por uma pessoa a qual se chama chefe de núcleo. Esta recebe as informações do líder e transmite aos membros. O papel dele é o mesmo que o papel do Musta em relação à jogadora global, ou seja, é interagir com as pessoas que estão contigo, é tentar ser o máximo de sincero com eles, é o tentar ser o máximo de amigo com eles, é o ser frontal com eles, porque tu depois vais também, precisas deles, não é? E se tu não for sincero hoje, amanhã vais ter com eles, vais fazer o quê? Estás a entender? Ou seja, pronto, o papel é o mesmo que o Musta. Em termos de dificuldades, pá, dificuldades a gente tem sempre, porquê? Porque a gente às vezes precisa de 10 e só temos 5, homens. A gente às vezes, seja para coreografia, seja para apoios de piro, seja para ir à bola, seja para outras coisas, por exemplo, para ter mesmo as propostas, parece que andamos sempre ali a bater de porta em porta, quando isso podia ser uma coisa natural, deviam ser até eles mesmos próprios, a irem ter contigo e dizer, está aqui a minha proposta, está aqui a minha proposta. Não, tu tens de fazer esse trabalho. Isso é cansativo, e há muita gente que está fora que não dá valor a isso, não é? E quem está ali há muito ano, acaba por ser um pouco cansativo, no sentido de tu também esmoreces um pouco, porquê? Porque também tens a tua vida, tens o teu trabalho, tens a tua mulher, tens os teus filhos, tens essas coisas todas, e às vezes não tens tempo nem paciência para isso. Mas, mesmo não tendo tempo nem paciência para isso, tens de disfarçar que está tudo bem, e tens de estar bem, e tens de lhes mostrar a ele que estás bem, mesmo que estejas todo fordido por dentro. O chefe de núcleo ajuda, e muito, a direcção da Clark, ou seja, em vez de ser a direcção a tratar das coisas do núcleo, tens uma pessoa responsável, ou não, essas situações aqui, infelizmente, tens uma pessoa responsável por aquele grupo de pessoas, onde tem que coordenar tudo o que é necessário também para esse núcleo, quer a nível bilhetes, viagens, pá, ali é uma coisa que seja necessário, o chefe de núcleo é que tem essa responsabilidade. Agora, se é um papel fácil? Não, não é. Consegue-se agradar a todos? Não, nunca ninguém conseguiu agradar a todos. Assim como dentro da direcção da Clark, o líder, falando pelo líder, presidente, nunca há de conseguir agradar a todos, nunca. Seja ele, seja quem for, nunca há de haver um consenso. Ser chefe de núcleo traz-te muita responsabilidade. Ser chefe de um núcleo como armadora traz mais ainda. E a nível de dificuldades encontrei muitas, ainda hoje encontro. Pá, é assim, ponto número um, eu acabo por chegar a chefe de núcleo, sei assim, do pé para a mão, sem saber, lero-me também, nem escrever. Apesar do meu antecessor dizer que me estava a preparar, desde sempre, ele era um bocado apanhado com isso, estava sempre assim, ah, deixa-te saber isto, deixa-te saber aquilo, e coisa, deixa-te perceber como é que se faz isto, faz aquilo, não sei o que. E muitas vezes tínhamos a discussão de, numa reunião, fazia uma pergunta, ele não estava, perguntas de decisão, e eu dizia, não sou eu que vou emitir a opinião decisiva, tens de perguntar a outra pessoa. E ele tinha boas discussões comigo, de, não, tu estás, tu sabes, tu decides, e tu decides, está bom. Mas depois, mas quando estás atrás, é uma coisa, quando passas a ser chefe, nunca é outra, a responsabilidade é maior, és tu que tens que saber, és tu que tens que fazer. Quando corre bem, foram os amadores ao horrível que estiveram bem, quando corre pessimamente mal, quem é que falhou? Eu. Não é? E por aí é sempre, é uma responsabilidade muito grande, tens que, que a assumir, tens que evoluir, eu acho que sou, sou muito mais chefe de núcleo hoje, do que era, há 5 anos atrás, com toda a certeza, e serei daqui a 5 anos, não serei, porque se calhar já me tocai, mas, é assim, é uma responsabilidade, e é isso que os chefes de núcleo deveriam entender, percebes? Porque vais encontrar um monte de dificuldades, até porque ninguém nasce ensinado, e comandares 80 ou 90 pessoas, é sempre complicado, não é? Cada cabeça tem a sua sentença, as pessoas têm a sua maneira de lidar com as coisas, vais encontrar muitas dificuldades, mas é uma responsabilidade, és tu que assumiste essa responsabilidade, és duas uma, tens peito para assumir, assume, vai em frente, faz, se vês que não tens musculatura para te fazer isso, tira-te fora, admite a tua derrota, sai de fininho, e há de vir alguém que consiga. Nem todos os núcleos têm o seu próprio espaço. O espaço comum a todos os membros da Esveléu é a casinha, mas existem algumas exceções à regra. O núcleo da Margem Sul, Braga, Xelas e Olivais, são as únicas exceções, visto que possuem um espaço próprio. O que eu posso falar da casinha de Xelas gera uma paixão nossa, de há muitos anos. Não é fácil. Não é fácil contar que as primeiras vezes passaram-se uns bocados menos bons. Conseguimos aguentar ver o arco, por isso é que somos falsos. Hoje temos o orgulho de apresentarmos uma casinha, fazendo parte também da claque em si. O que é que eu te podia contar aqui mais sobre a minha casinha? É um enorme orgulho ter todos, nós, Xelas, um cantinho onde nos possamos permitir exprimir tudo aquilo que a gente sempre sonhou ter, que é o nosso cantinho. Isto já é um projeto, que já vem desde o início da formação da... do núcleo, nesta versão que conhecemos hoje, entre eu, quimbolas, panelas, tivemos aqui um espaço que não foi bem aproveitado e com um grande esforço do chefe núcleo, o Quimbolas, conseguiu realmente concretizar uma ideia, um sonho que nós tínhamos, em ter um espaço nosso no meio do sítio onde nós crescemos, que seria impensável há uns anos isto acontecer, mas é inexplicável. por tudo o que passamos pelo sítio em que estávamos, ter uma casinha hoje em dia aqui no meio de Xelas é... é incrível. Opa, dificuldades aqui temos algumas, logo pelo facto de que estamos num território que é hostil. Aqui estamos numa proporção de 1 para 10 ao de 1 para 15 para os 10 do Braga. Depois tens os pedragões, tens... tens os nonenos, há todo tipo de merda aqui em Braga. Opa, depois de ter a casinha... Primeiro, antes de mais nada, é um orgulho. Para mim isto é uma vitória, para mim em Paz Bento Leonino é uma grande vitória, termos uma casinha num território hostil. Depois é um azedão para os gaios daqui. Eu também não gostava, nem se fosse daqui, ter aqui o Modlac representado a dar a cara como nós dá a ser outros. Aqui dá-se a cara. Opa, depois o resto... Tenho a sorte, tenho a sorte de ter um grupo que é bastante unido. E para defender a casinha, é com tudo. Já tivemos aqui alguns problemas. Já vieram aqui a pedrejar, já tentaram fazer emboscadas. Para já temos um cheio de bem. O resto, é um orgulho ter a casinha aqui. O tempo como núcleo... Não é vivido como núcleo, é vivido como uma família. Nós, além de sermos a núcleo, somos família. Nós temos praticamente 70 pessoas no núcleo, neste momento. Mas, dentro destes 70, temos para aí uns 30 que somos mais próximos. E esses 30, muitas vezes estamos aqui. Fizemos churrascadas. Fumamos, bebemos, cantamos, abrimos pirotecnia. Mesmo não estando presente no jogo, a gente continua a viver a situação da mesma forma. E somos unha e carne todos. É para o que der e vier. Se vai um, vão todos. Se eu for, eles nunca me vão deixar para trás. Isso para mim é o mais importante. Estamos sempre unidos. No próximo episódio, vamos falar sobre o que é ser um capo. Até lá, já sabem. Um dia, Joveleu. Joveleu até morrer. Só para te ver jogar, sentir a emoção de ver o meu Sporting ser campeão. Jogo a jogo, vamos conquistando. Somos Sporting com altivez. Vamos com tudo, leões. É a nossa vez de pintar de verde e branco. Marquês. Só por ti eu canto, numa só voz. Vou contigo a todo lado. O meu Sporting, nunca estarás sozinho. O meu Sporting, nunca estarás sozinho. Sim, somos julgados, que andamos de alma partida. Podem dizer o que quiserem, mas nós continuamos, sempre de cabeça erguida. Amarelo, verde e branco, são as cores do nosso coração. São elas que nos movem e que nos juntam, formando a nossa união. Só por ti eu canto, numa só voz. O meu Sporting, nunca estarás sozinho. Vou contigo a todo lado. O Sporting vence por nós. O meu Sporting, nunca estarás sozinho. 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 Legenda Adriana Zanotto